Por favor, por favor, eu quero. A galera de casa quer saber. Letra! Sejam muito bem-vindos ao canal Tiratema. Eu sou o Léo Ribeiro. Hoje comigo Samuel Campson e Hugo Damasceno pra mais um jogo. Você que tá chegando agora, não é inscrito no canal. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo e vamos pra vinheta que tem vídeo novo pra vocês. Bom, o nosso game de hoje é o Lancei o Brabo. Se você não sabe como é que funciona, tá aqui na descrição as regras do nosso game. A pontuação é o seguinte. Teremos dois jogadores nível fácil, um ponto cada um. Dois jogadores nível médio, dois pontos cada um. E um jogador nível difícil, valendo três pontos. E um jogador desempate, caso esses animais fiquem empatados em zero ou um. Dificilmente uma passada seja nessa pontuação. O tema de hoje é Grandes Promessas do Futebol. Isso pode ser brasileiro, o futebol internacional vai ser a critério da produção, como eles fizeram aqui. Todos prontos? Preparados? Senhorita. Tudo nosso. Beleza, então. Vamos começar com o nosso nível fácil. Pra ninguém sair zerado. Assim eu espero. O jogador tá na tela e eu quero saber de vocês onde que o Vinícius Júnior começou a sua carreira profissional. Letra A, Aldax. Letra B, Flamengo. Letra C, São Cristóvão. Letra D, Gonçalense. Repetindo, letra A, Aldax. Letra B, Flamengo. Letra C, São Cristóvão. Letra D, Gonçalense. Pra mim tem pegadinha, mas quando eu sou burro, eu vou chutar no que eu sei que eu acho que é. Prontos responderam? Prontos. Podem virar. Letra B, Flamengo. E letra D, Gonçalense. Sou de Niterói, tem que botar, né? Eu falei, eu coloquei essa na esperança de ninguém sair zerado. Já temos aí, como é que você diz, um spoiler de como vai ser o game, porque é fácil. O game já é o Flamengo mesmo? Eu sou, então. Eu falei, Flamengo. Eu falei, tá com cara de pegadinha, mas eu vou cair na pegadinha e vou chutar Flamengo. Mas eu acabei dando sorte. É o Flamengo, Gonçalense, só coloquei por ser o clube de São Gonçalves, onde ele nasceu. Gente, então, olha só, a minha internet tá ruim, a gente pode refazer isso? Segundo jogador, nível baixo. Um ponto também valendo. Eu quero saber onde o... The Light. Eu quero saber onde o The Light começou a sua carreira profissional. Letra A. Aí que tá o problema. Começa um monte de nome. Rapaz. O que que o cara bota esses nomes? É ele mesmo. Ele que faz. Aí sai um monte de Cruyff. Não vai ajudar. Letra A. Abcoder. Letra B. Vitesse. Letra C. Feynord. Ou letra D. Ajax. Repetindo com muito sacrifício. Letra A. Abcoder. Letra B. Vitesse. Letra C. Feynord. Ou letra D. Ajax. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trago uma curiosidade aqui pra vocês nesse momento, que esse The Light fez estágio na Light, aqui do Rio de Janeiro mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, distribuição de luz. Dando a luz para a galera, essa distribuição. Bom, podem virar. Eu vou chutar a letra B, porque eu já esqueci tudo. Letra B, Vitesse. Letra C, Feynord. E a resposta certa é a letra A. Futebol Clube Abcoder da Holanda. Então ninguém concluiu. Ninguém concluiu. Isso que era fácil, né? Por isso que eu falei. Hugo, era pra acertar aquela. Não ia ficar acertado. Já era. Vai ser 1x0 pra sempre. Pelo menos não tem empate. É. Pelo menos não tem empate, né? Vamos aproveitar o nosso placar, passando na sua tela. 1x0 para o Campson contra o Hugo. Rodada número 2, nível médio. Nós temos ele, Halland ou Alan. Eu não sei como você prefere falar, porque eu podia vir falando Halland e outras pessoas falando Halland. Eu quero saber onde o Halland começou a sua carreira profissional. Letra A, Dramen. Quase um draminha. Letra B, Dorme que é uma beleza. Letra B, Starbunker. Letra C, Brine. Ou letra D, Asker. Repetido. Com muitos sacrifícios normalmente. Letra A, Dramen. Letra B, Starbunker. Letra C, Brine. Ou letra B, Asker. Eu só queria dizer que não importa se o Léo falar certo ou errado. Eu e o Campson, a gente não tem capacidade intelectual. Você vai chutar a letra A, B, C ou D, porque não interessa o nome dele. Exato, exato. Não interessa, cara. Podem virar, podem virar, podem virar. Três e... Bap. Letra C, o Hugo. E letra B, Samuel Campson. Ponto para o Hugo. O Halland começou no Brine da Noruega. Então o Hugo já sai faturando. Eu já sabia. Dois pontos e a virada. Contra o Campson. Já sabia, né, Hugo? Eu já sabia. Entre o... Ficou entre o Draymond e o Draymond. Entre o Draymond e o Draymond, né? Eu fiquei com o Halland, né? Do... Já, porra. O Chilin. Que merda, cara. Mas eu não dormi no ponto. Tá, tá, tá. Pum, pum, pum. Lau. Vamos assim. O segundo jogador de nível médio valendo dois pontos. Quero saber onde a carreira de Ansufat, revelação do Barcelona, Começou... Enquanto, um bicho voador aqui no Horat, mano. Ansufat. Eu quero saber de vocês onde Ansufat começou a sua carreira profissional. Letra A, CDF, Herreira. Letra B, Puma Esporte. Letra C, Klavert. Ou letra D, Atlético Semo. Letra A, CDF, Herreira. Letra B, Puma Esporte. Letra C, Klavert. Ou letra D, Atlético Semo. 15 segundos. Podem virar, tempo esgotado. Pô, eu nem pensei, cara. Então escreve, Ken. Ah, vai... Vou aproveitar a carreira aqui. Acho que o Semo e o Hugo vai de letra C, Klavert. Nenhum dos dois pontua porque a resposta correta é... CDF, Herreira, da Guiné-Bissau. Então permanece o nosso placar aí com 2x1 para o I. Ó, tá emocionante, né? Tá pelo menos divertido. Vamos para o nível difícil. Mas antes, você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like rapidinho, não custa nada. A gente pode passar agora para o nível difícil tranquilo. Vamos todo mundo esperar? Espera rapidinho aí, pessoal do mercado. Opa! O like e se inscrever. Esperar o Ansu Fati aí se inscrever. Aí ele dá a costa do marfim. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like. Vamos ao nível difícil. Bem. Nível difícil. Valendo 3 pontos. Podendo sacramentar a vitória do Hugo ou a virada de Samuel Campes. Eu quero saber onde essa jovem revelação chamada... Haberts. 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 Qual o primeiro? Fala de novo o nome que não entendi aqui. Já é travado. Haberts. É o que acontece sem ela. Começou a sua carreira profissional. Letra A. B. SC de Berlim. E B. Frankfurt. Letra C. Alemanha. Maledorf. Letra D. Armínia. Runover. Repetiu isso. Foi sensacional. Porque ele botou com o sotaque espanhol, né? Espanhol e o time alemão. É, o time alemão. Alemanha. Alemanha. Eu só botei os times que eu consigo falar. Porra. Tanto sacanagem. Por favor. Por favor, eu quero. A galera de casa quer saber. Letra A. Ai. Letra A. SC. Berlim. Letra B. Frankfurt. Alemanha. Alemanha. Maledorf. Ou letra D. Arminia. Hanover. Que assunto, eu acho. Tempo de votar. Não pode virar pra tela. Alemanha. Eu senti que eu não sei. Por que, pessoal? Onde a letra C é Alemanha, Maledorf? Eu fui de, eu fui de ver. E temos o vencedor. Isso é claro. Temos o vencedor. E o vencedor... É o telespectador complicado até agora, vendo a gente. Agora vendo isso. Nessa situação declarável. Só ele que tem a lei. Só você que tá em casa tem a lei. Ponto para o Capeson. O Havrat começou na Alemanha. Alemanha. Moleque, essa foi a melhor derrota que eu já tive na minha vida. Foi a primeira vitória minha neste canal. Meu Deus do céu. 4 a 2 para o Capeson. Parabéns, Capeson. Parabéns, parabéns. E parabéns pra você também que tá assistindo a gente. Chegou aqui até agora. Já deixa nos comentários que tá aparecendo aqui na tela a nossa hashtag. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa o seu like. Nossas redes sociais estão aparecendo cada um nos quadradinhos. E obrigado mais uma vez. E obrigado mais uma vez.